Quando começou nosso amor Você era, para mim, outra gente Não sei por que razão você mudou Sinto agora que o nosso amor está doente Já te dei tudo de mim Muito mais quero te dar Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Querida, se talvez me ofendi Se algum dia maltratei seu coração A teus pés aqui estou Perdoa-me Porque o amor é bem maior do que a razão Já te dei tudo de mim Muito mais quero te dar Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Não, 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 meu bem Em minha vida sem você não sou ninguém Em minha vida sem você não sou ninguém Em minha vida sem você não sou ninguém